Humildade, virtude que nos dá o sentido da nossa fraqueza, modéstia, submissão. Reconhecer que somos pequenos, incapazes e com um conhecimento limitado, nos aproxima de Deus e nos torna pessoas melhores. Mas na sua opinião, o humilde leva vantagem ou fica apagado na carreira? Quem se destaca, o orgulhoso ou o humilde? Aqui no mundo que nós vivemos, com certeza é o orgulhoso. Porque nós vivemos em um mundo em que as pessoas acham que são melhores do que as outras pessoas. A pessoa que é humilde, né? Orgulhoso ele sobe muito e a queda é muito rápida. O humilde ele vai construindo aos poucos e aí se torna mais sensato, mais forte, mais resistente. A humildade, sem dúvida. É, na minha opinião, o humilde. Porque o humilde ele vai, tipo, se sobressaindo mais, ele procura mais, tipo, se sobressair de tudo. O orgulhoso não, se ele ficar parado, ele vai perdendo mais as oportunidades que aparecem por conta da... Fugiu. Por conta do orgulho dele. Já o humilde não, o humilde ele vai, né? Ele vai se sobressaindo de tudo, ele enfrenta as coisas, assim, de uma forma que eu acredito que é a melhor forma de se dar melhor, se dar bem. O humilde? Por que a pessoa sendo humilde? A gente, a humildade, a gente alcança muitas coisas e quem é orgulhoso não entra nem no céu, né? Porque nós todos, todos nós somos iguais, você sabe, né? Nós não temos diferença das pessoas, né? Ninguém tem diferença. Porque aonde o orgulhoso, o orgulhoso se enterra, o pobre se enterra também, né? É igual o rico. E o rico não se enterra, e o pobre também, né? Mesma coisa. Para ter uma vida financeiramente equilibrada, desfrutando de tranquilidade, bem-estar e segurança, é necessário ganhar dinheiro e administrá-lo com sabedoria, sob as bênçãos do Senhor. Ganhar dinheiro não tem a ver com esperteza ou genialidade, mas sim com o único caminho bíblico apontado para esse objetivo, o trabalho executado no mais alto padrão de excelência, que é o padrão de Deus. A administração sábia passa pela prudência, a modéstia e o contentamento, princípios que norteiam nossos investimentos, padrão de vida e prioridades. Quanto às bênçãos de Deus, vimos que algumas delas são condicionais e especialmente reservadas àqueles que o adoram com integridade, ao passo que o dinheiro facilmente se impõe como um ídolo a roubar de Deus o lugar que deveria ocupar em nosso coração, os remédios a nos curarem dessa idolatria moderna consistem na honestidade, na generosidade e na gratidão. Passemos então para aquele que, na minha opinião, é o pilar mais importante da tranquilidade financeira. Humildade Na Bíblia, Cristo diz Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O descanso prometido por Cristo vem de substituir os nossos fardos pelo fardo dEle, mas quem se sujeita a deixar de lado a própria carga para levar a carga ou o peso do outro? Somente os mansos e humildes. Pois bem, e se tratando de finanças, uma ciência essencialmente exata e tão material, o convite de Cristo não soa nem um pouco convincente? Está mais para absurdo? Se eu disser a você que a tranquilidade financeira é resultado de um orçamento disciplinado, com frequentes aportes em uma carteira de investimentos eficiente e bem diversificada, objetivos de longo prazo coerentes e decisões de curto prazo equilibradas, pareceria muito mais convincente, não é verdade? Sim, esse seria um ponto de vista correto, não fosse a falta de um elemento fundamental. Deus, Salomão, certa vez declarou, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Uma vez superada a fase de semear, chega o momento de desfrutar, mas mesmo isto, afirma o sábio autor de Eclesiastes, vem da mão de Deus. Longe de Deus, não há descanso e todos os projetos e melhores esforços para enriquecer e prosperar serão em vão, tão inúteis como correr atrás do vento. Bem, nós passamos oito semanas estudando finanças a partir de uma perspectiva bíblica. Eu quero agora fazer a você um convite. Estude a Bíblia, mas estude com humildade. Estudar a Bíblia com humildade é estar aberto a compreender, não o que eu acho que tem que ser, mas o que Deus tem a me ensinar. É também estar disposto a colocar a vontade de Deus como soberana, ou seja, se a minha vontade não é conforme a vontade de Deus, então que prevaleça a vontade dele, não a minha. Muitos se queixam de não saber lidar com as finanças. Veja o que a Bíblia diz. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. A fé que Tiago defende vai muito além do pensamento positivo. Trata-se de uma fé prática de alguém que se propõe firmemente a fazer a vontade de Deus. O salmista Davi declara, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Somente os humildes se sujeitam à vontade de Deus. Por isso, Salomão, o homem mais sábio que já existiu, diz que a sabedoria está com os humildes. A humildade consiste em aceitar que a força de que precisamos não está em nós, mas acima de nós. Ainda que não tenhamos o controle da situação, e geralmente não temos, podemos descansar sob os cuidados daquele que governa todas as coisas. Permita-se experimentar a tranquilidade que só Deus pode lhe dar. Desempenhe a parte que lhe cabe em prol da sua tranquilidade financeira, aplicando com dedicação os fundamentos propostos pelo Senhor em sua palavra. Faça do trabalho, da prudência, da moderação, do contentamento, da honestidade, da generosidade e da gratidão, os seus pilares de sustentação e humildemente descanse na certeza de que onde não é possível que você haja, o Senhor agirá. Que Deus te abençoe.